a a noite foi feito não só para dormir viu e já faz tempo vou mudar de assunto ó Vini me abandonaram, estou muito pesado não quero mais olha o sinal dos bagres olha o sinal no livre não dá, não dá pra acompanhar sem condição tá louco Tony você é um viado, viu ué, tô fora de forma não sei o que, voltando agora puta que o pariu, viu cara, tu não viu no meio do lógico, não viu, porque lá pra trás Ander, o que que você me diz disso? é, não dá é, não dá o pedal do João é fudido Joãozito Deus o livre, homem porra, 32 de média, homem ó, mandei, agora envia é tosse, não sei o que Fabião já comi a cota, não vai, cara daí já estufa o poder não vai, mano, não vai mais ô, Clóvis bom, bom você também tá preparado, né, seu diado puta que o pariu, viu ó, Zé, é pra você, ó ó ai, que love eu tenho que firmar isso aqui peraí, ó oi, Jesus mentira, nós temos a perna tá se hidratando aí, né Adilson tá certo bananinha, bó tá certo os caras saíram 7 e meia lá de de Pinhais, 8 horas tava aqui em Tamandaré puta que o pariu, viu tá foda, viu não dá, não dá você veio de onde? nós viemos lá de Santa Cândida mas você veio de você serve pelo Pilardinho? Pilardinho, Pilardinho ó, vambora tá valendo tá tal da gruta olha aqui é a entrada da gruta aqui, ó cadê eu ainda? aqui, ó mais perto, mais perto, mais perto, né parece que a gente tá entrando não dá, né é multa, né a venta é assim mesmo? peraí, peraí peraí, peraí vamos travar aqui tá, aqui, ó braçadinho peraí, peraí, deixa eu travar